E aí pessoal, eu sou o Arthur e eu tô aqui pra falar pra vocês que estamos com dois anos de canal Isso é tipo 730, acho que sim Enfim, eu resolvi fazer uma coisa diferente, eu resolvi vir num lugar com pessoas que podem me dar dicas pra me tornar mais experiente Vamos saber onde que é? Põe a cadeira, filho de Deus Não, é porque se eu colocar cadeira eu tampo vocês, aí eu não dá O nome da senhora? Antônia Avelina da Silva A senhora tem 70 e? 8 79 ele fez, né? É, daqui a uma semana a senhora faz 79, né? Olha a senhora aqui Mas não tem eu E é mesmo E é mesmo Qual que é o nome da senhora? Daovaci Pereira Santo Quantos anos a senhora tem? Ih, vamos falar a idade 70 A senhora tem 70 não? Tem Tem não? Eu faço aqui no dia 2 de dezembro, ela perde um dia 2 de janeiro Qual que é o nome da senhora? Maria José Cabral Quantos anos a senhora tem? 73 73? Gente, mas eu quero ficar na idade do jeito que vocês estão Você vai ficar com mais de 200 anos Nossa senhora, você é meu sonho E o senhor, qual que é o nome do senhor? Damião Damião, quanto anos o senhor tem? 60 60 Ah não, vocês estão mentindo a idade pra mim O que a senhora mais gosta de fazer aqui? Jogar bingo, eu adoro jogar bingo Que dia que você joga bingo? 5ª 5ª 5ª? Agora vai ser terça vira 5ª Vai ser? Não, agora semana é terça, mas sempre é 5ª A senhora só gosta de quem é? Quem quer perder? 5ª Você bateu tão forte como o teu amor. E eu sou gente boa? Por um jeito ainda tá vendo que é. Tá, então vamos... Até o final do dia eu te convenço que eu sou gente boa. Quantos anos você acha que ela tem? Uns 30. Uns 30? A senhora já é bisa. Sou bisa. E ele é do meu mês também. Ah, é o mesmo signo? Aham. Qual que é o signo da senhora? Capricórnio. E ele é capricórnio também? Também. Ó, signo baú, hein? Não tem ninguém de aquário aqui não, né? Que dali é leão. Ele é aquário? É touro. É touro? Eu também sou touro, uai. Que dali é touro. Melhor signo de todos. Melhor signo. Não, não. Capricórnio também é bom. Capricórnio também é bom. Eu tenho um menino que é touro, nós não recomendo. Por quê? Não sei. Touro é aquele que é teimoso. Ih, é enjoado. Pirracento. Ih, é mesmo. Eu sou joelho pirracento. Não, mentira. Sou não. Eu já fui. Agora é pequenininho. Quem ganha o amor do touro, tem tudo na vida. Ah, gente. Vocês estão escutando isso aí. Bela que falou, hein? E quem não ganha, é difícil ganhar o amor do touro. Exatamente. A senhora sabe tudinho do seu touro aí. Quando você vai de um lado, ele já vai do outro. Exatamente. Você aprende com ela. Quando você vai dar o amor, ele te dá o pé. Exatamente. Você vai te dar o beijo, o touro empurra. Que boca é essa? Que boca é essa? Você gosta de forró? Tanto que ele é bonito pra dançar. Ele dança bem? Eu falto bem, olha. Você também dança? Eu fiquei muito sabendo que aqui os funcionários são ótimos. Graças a Deus. As enfermeiras são tudo amigas, né? Amigas têm estudo. Não tem trem de ioga, olha esses aqui, olha. A cama vai... é... vai igual no coração, olha. E a novada? E a novada? Ela... ela é legal? É. É. Não tem moeta, ó. É. É. Mas pra mim não passa. Deixa ele curioso. Oi. Fala oi. Fala oi, pessoal. Fala oi. Fala oi. Quem que vocês acham que é esse aqui, ó? É uma mulher, não? Não. É um homem. É um homem. Quem que é esse cara aí? Como é que chama aquele cató? É o Michael Jackson? É. É o Michael Jackson? Ah, não. Esse é você. Esse é eu. Ai, eu sou gente boa, não sou? É. Viu? Eu convenci ela. Nem terminou o dia. Eu já convenci ela que eu sou gente boa. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.